Uma pessoa que concorda, uma pessoa que discorda, isso é super normal E aí, galerinha da minha internet, tudo bem com vocês? Espero que sim, se você ainda não me conhece, sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Eu sou o Marcelo, o popular golfinho luxo da Brilliant Eyes E estou aqui para mais um vídeo de lentes de contato Um vídeo talvez um pouco polêmico, talvez Porque essa lente, né, foi muito polêmica Eu acho que foi um dos meus vídeos mais comentados de toda a história do meu canal Salvo engano, foi Então, é um vídeo, né, que eu trago hoje para vocês Dando minha sincera opinião sobre essas lentes Lembrando a vocês, gente, e já deixando de antemão no início do vídeo Que todas as informações que eu passo aqui Ah, e se eu falo o que eu gostei, se eu falo o que é natural, isso e aquilo Naturalidade é algo bem particular O que é natural para você pode não ser para mim e vice-versa São opiniões diferentes Eu vou respeitar a sua e peço encaricidamente que respeite a minha Nós, como seres humanos, temos opiniões diferentes Já peço desculpa também Porque quem me conhece sabe, né, que eu tirei meu aparelho ortodôntico E minha dicção não está lá essas coisas Já não era, né, agora Mas enfim, é o lançamento da Urban Lay Chelsea Nas cores green e blue Essas lentes eu já mostrei em live para vocês aqui no YouTube Então, se você ainda não é inscrito, já lembre-se de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Sempre vou estar fazendo live às quinta-feira, às 19h30 Toda semana, golfinho, não toda semana Porque sempre não tem, não vai ter, né, pérolas tão interessantes Para mostrar para vocês Apesar que todas elas são interessantes Todas têm seu público E todas são incríveis Então, vou colocar já para vocês a Chelsea Green Então, vou seguir o mesmo formato de vídeo que eu estou fazendo, né Mostrar bem detalhadamente Bem de pertinho para vocês Mostrar como fica em formato assim mais de vlog E no final das minhas considerações, né Entre ambas Já adianto para vocês que ela é uma lente super, hiper, mega clara Bem chamativa Os detalhes de cada eu vou falar aí quando mostrar de pertinho para vocês Mas são lentes super chamativas Que vai chegar, chegando em qualquer lugar Não tem como ser descreve Não tem como aparecer Tem aquela micropupila Que todo mundo tem uma polêmica Uns amam, outros odeiam Eu particularmente não curto Mas as pessoas amam demais E é muito procurada Então, vou mostrar aí ela em detalhes para vocês E lembre-se também de deixar a opinião de vocês, né Nos comentários, que é bastante importante Urban Lay Chelsea Green Confesso para vocês que para ser uma lente green Eu achei ela uma azul Gente, desculpa aí sobre a questão do meu rosto Mas é porque estou com minha dermatite atacada Mas foquem na lente que é o importante Para ser uma lente green Eu achei ela bem azul Eu não vejo verde, mas é sobre isso As Chelsea, como sempre Lentes super, hiper, mega claras Como vocês podem ver, ó Em detalhes Pupila muito minúscula A borda segue em degradê na cor da lente E tem esse esfumadozinho Esse degradêzinho de um amarelinho, né Um cinzazinho Na pupila É uma lente bem clara Uma lente que chama bastante atenção E que você vai chegar Chegando sempre Em qualquer lugar É super confortável Ainda não possui Grau de miopia Mas creio que breve Eles já lançam, né E assim que lançar Vocês conseguem adquirir Por encomenda com a gente Comentem abaixo O que vocês acharam Urban Lay Chelsea Green Vocês podem ver, gente É uma lente, né Muito, muito, muito clara Super chamativa Eu, pra ser uma lente green, né Eu achei que ela, tipo assim É meio que Mais azul com cinza Todas as Chelsea, né Inclusive a blue Que eu vou mostrar aí Posteriormente No próximo vídeo Vocês vão ver que elas são Bem puxadas por cinza Pelo menos na minha opinião E no meu ponto de vista A pupila, vocês que vão perguntar Atrapalha a visão? Limita a minha visão Limita bem, bem, bem pouco mesmo Quase nada Mas quem tem a visão, né Um pouco mais sensível E vai realizar, né Vai adquirir essa lente Já adquira sabendo Que pode sim Dar uma visão de túnelzinho Uma limitação na sua visão É super confortável Não estou nem sentindo nos olhos E resumindo É uma lente de pupila pequena Bem clara Muito chamativa Para quem gosta de chegar Chegando E sobre naturalidade, né Que eu acredito Que é o que vocês vão perguntar Eu particularmente De longe Acho incrível Muito, muito, muito perfeita De perto Eu acho que não é tão natural assim Essa, lembrando É minha opinião Ai, golfinho Mas você usaria? Eu uso porque eu não ligo Se as pessoas acham Se eu estou de lente ou não, né Inclusive sempre perguntam E eu já ando com o cartãozinho da loja Aqui você pode ter olhos magnéticos Em sete segundos Então vou colocar a Blue E já volto para mostrar para vocês Urban Lay Chelsea Blue Segue a mesma proposta Da outra, né Da Green Gente, o desenho dela É Na minha humilde opinião É impecável É muito bonito o design É um azul Não tão claro A borda Segue no degradê da cor A micropupila, né Que já é da Chelsea Grey Que lançou primeiro a Grey Para depois essas E esse esfumadinho Na pupila É uma lente bem clara? É uma lente bem clara Vou chamar a atenção? Vai chamar a atenção Mas é super confortável A pupila não atrapalha Na minha visão Comente abaixo O que vocês acharam Dessa lente Não tenho que falar muito Porque segue o mesmo padrão Da anterior Da Chelsea Green Urban Lay Chelsea Blue Como vocês podem ver, gente É muito parecida Com a Green Posso até fazer um videozinho Com as duas depois Se vocês quiserem Mas É muito parecida com a Green Segue as mesmas especificações Então não tem muito O que falar sobre elas Mas resumindo As Chelsea Principalmente A Green E a Blue São lentes Super, hiper, mega claras Assim como a Grey Para quem faz foto profissional Trabalha com maquiagem E afins Eu acho que Vai ficar perfeita Incrível Pessoalmente Talvez Algumas pessoas Não gostem muito Como eu já falei Na anterior Estou falando nessa Eu usaria Normalmente Eu não ligo Que as pessoas Fiquem na dúvida Ou que me perguntem Se é lente Ou não Se você é do time Que não gosta disso Então essa não é uma lente Para você Primeiro que ela vai chegar No lugar Primeiro que você Porque ela é muito Muito, muito, muito Clara E chamativa Mas se você é daquele Time que Ah, eu gosto de chegar Chegando Gosto que meus olhos Cheguem antes de mim Vai ser medo A pupila Micro pupila, né Não atrapalha na minha visão Apesar de ter uma visão Um pouco mais sensível Dá sim Aquele leve Limitação Mas não é algo De outro mundo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, né Até o próximo E um beijo Tchau Voltei aqui rapidinho Porque em alguns vídeos Às vezes as pessoas falam Ah, mas tá uma mais clara Do que a outra Mas às vezes É a iluminação Veja que aqui Já fica de uma forma Aqui fica de outra A iluminação que eu uso É aqui da minha janela É a iluminação Natural, né Do sol Minha ring light É o sol Então se eu for Para um lado Para o outro Enfim Vai dar uma leve diferença Sim Não tem como ficar Idênticas Devido à iluminação E tem aqui a janela Tem várias outras coisas Que possam Vir a dar esse efeito Mas estão sim Do lado correto E são A mesma lente O mesmo lote E é isso E é isso